O sistema Pericomã está mais perto de você. Acesse nosso site pericomã.com.br. Lá você encontra notícias, entretenimento, dicas de empreendedorismo e muito mais. Acesse também as nossas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram e Youtube. Vem com a gente! Maicon já aguarda ansiosamente pelo grande dia. Os últimos seis anos foram de dedicação intensa e para ele muitos desafios vencidos. Mas esse amor pela capoeira já tem uma longa história. Desde quando eu tinha sete anos de idade, eu comecei aqui no CCN Raízes. Eu já estou com mais de 18 anos de capoeira. Estou com 27 anos, então está mais de 18 anos de capoeira. Passei por muitas dificuldades dentro da capoeira, na minha vida mesmo. E para chegar onde eu cheguei não foi fácil, né? Foi muita batalha, muito treino, muita dedicação, muito amor mesmo à capoeira. Chegou o curso de sabonetes artesinais e produtos aromáticos. Com ele você aprende a fazer sabonetes, óleo, saia, gel e cremes. Acesse pericuman.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 98 981 46 17 39. Curso de sabonetes artesinais, o jeito fácil de empreender. Maicon foi um dos indicados nessa modalidade para o troféu mirante. Para colegas e professores, indicação mais que merecida. A gente busca o troféu, a gente vai buscar o troféu, se Deus quiser, né? A gente está pedindo o apoio da população pinheirense, dos alunos, ex-alunos, simpatizantes. E assim, é um reconhecimento da cidade, né? É um título que é dele especificamente. A peça mais importante é ele conseguir os resultados, mas é importante para a cidade, porque a gente vai estar representando o Pinheiro, vai estar representando a Baixada, né? É muito importante, tanto para a nossa cidade, quanto para a capoeira, quanto para a capoeira daqui de Pinheiro, que vê que o trabalho está desenvolvendo, e vê que os alunos daqui têm um futuro com a capoeira e um futuro com um cidadão de bem, né? O troféu mirante esporte é o maior prêmio esportivo do Maranhão. A cerimônia da 15ª edição acontece nos dias 22 e 23 no Teatro Arthur Azevedo, lá em São Luís. A capoeira, a gente aprende várias coisas, né? A gente aprende a respeitar, a gente aprende a lidar com as pessoas, então é uma coisa que a gente consegue desenvolver várias coisas. Felicidade estampada no semblante do talentoso colecionador de títulos por várias cidades do Maranhão. Até agora, Maicon já conquistou três troféus e mais sete medalhas. Foi uma surpresa para mim, não deixa de ser, né? Mas eu me dediquei bastante, meu foco, mantive o foco do troféu mirante, então eu acabei treinando bastante no ano de 2019, competindo muito e graças a Deus tendo bons resultados. Para votar no atleta pinheirense Maicon Pereira é muito fácil. Basta acessar o site grupomirante.com.br. Troféu Mirante. Na aba votação é só escolher o candidato desejado. Se a população pinheirense puder, a gente pede esse apoio, né? Rápido, entra no link lá no site, vota rapidinho. Dois minutos você já completou a votação, só preencher os dados, as informações básicas, nome, e-mail e CPF. Na modalidade capoeira você clica em Maicon Pereira e clica em votar. Pronto, um minuto você já votou, já ajudou ele a conseguir o troféu mirante. Mas se depender da confiança do Maicon, a vitória já está garantida. Me ajude a conseguir esse troféu para cá, para Pinheiro. Peço que volte em mim e espalhe, né? Faça essa força para nós aí que a gente agradece muito.